Oh, meu bem, você apareceu na hora certa Eu tava perdida no abismo, no meio da multidão Oh, meu bem, a vida às vezes não nos deixa nada E as coisas abstratas que se passam da cabeça ao coração Amor em pedaços, filmes de três horas, noites de insônia Mais uma canção sobre amor e etisatra solidão Fotos e memórias e outras coisas na estante E eu disse, eu não sei quando mais sabia o que era ilusão Oh, meu bem, você apareceu na hora certa Eu tava tão perdido no abismo, no meio da multidão Oh, meu bem, a vida às vezes não nos deixa nada E as coisas abstratas que se passam da cabeça ao coração Tudo que é breve, hoje quero que demore E eu disse, eu não sei, acho que quero voltar no tempo então Eu sei que é difícil, mas são fases Não acho mais tranquilo quando chove E tanto sacrifício com a idade Para os jovens, hoje, tanto faz Oh, meu bem, você apareceu na hora certa Eu tava tão perdido no abismo, no meio da multidão Oh, meu bem, a vida às vezes não nos deixa nada E as coisas abstratas que se passam da cabeça ao coração Uh, 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 uh. Muito obrigado. Obrigado.